Estamos aí, os participantes também. Obrigado. Está muito ruim essa luz atrás de mim aí, Lourival? Posso tentar fechar essa cortina. Está tranquilo? Não, está legal. Está tranquilo. De qualquer jeito, o importante é a tela também aqui. Não, dá para ver bem seu rosto. Então está joia, obrigado. Está iluminado. O Theo falou aí também. Obrigado, Theo. Nós temos a mesma questão, um certo reflexo aqui. É, não é? Pode incomodar a audiência às vezes. Ofuscar, porque as pessoas estão controladas. Eu falo que são pessoas de mentes brilhantes. Agradeço o elogio. Vamos lá. Vai ter um tempinho aqui. E hoje, depois dessa aula, tem um encerramento, é isso? Sim. Daí como é que é? A gente vai sair dessa sessão ou continua na mesma sessão? Daí a gente sabe... Não, porque eu soube que o encerramento vai ser pelo YouTube. Tem um link para a gente assistir o encerramento. Se não me engano, é isso. Eu vou até confirmar com a Sônia. Eu olhei ontem aqui. Confesso que eu li na diagonal o e-mail. e eu não lembro. Eu vou confirmar com a Sônia, mas eu acho que é isso. Era 13... Encerramento. Você tem razão. Tem um link para o YouTube aqui. Encerrando, eu clico no link. Eu só tenho uma pergunta do Elen, então. Ah, é. Então, Elen, então, essa pergunta aí é a pergunta que não quer calar. Eu quero muito disponibilizar para vocês. Por enquanto, a gente está tentando achar soluções via essa plataforma que nós estamos utilizando, né? Essa plataforma que vocês entram, que vocês logam. Se não der... Eu não sei exatamente por quanto tempo vocês vão ter acesso a essa plataforma após o curso. Não sei se você tem essa informação, Lourival. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria... Eu quero disponibilizar os slides das cinco aulas para vocês, sim. Na pior das hipóteses, eu vou pedir um e-mail de vocês para os organizadores e mando um link pelo e-mail de vocês. Mas eu vou voltar também, mencionar isso no finalzinho, só quando todo mundo estiver aí. Mas essa que é a minha ideia. Eu tenho a confirmação de que o material que estiver lá vai estar, pelo menos, até o fim do mês disponível. Então, compete a nós colocarmos lá. É. É uma outra tarefa. É. Mas acho que a gente consegue dar um jeitocinho. É que passando essa... Porque agora está na correria de preparar as aulas, dar as aulas, a gente acabou acumulando as coisas. Então, mas... Passando essa última aula, eu tento olhar isso com cuidado, vejo com os organizadores direitinho como fazer, e a gente informa vocês daí. Acho que vai ter esse contato ainda, pelo menos, até o final do mês. Ainda temos 17 dias aí pela frente. Então, acho que podemos começar, né? São quatro horas. Me parece, professor... Eu vou adiantar uma informação aqui, posso até estar enganado. Mas parece que para colocar lá no sistema da escola tem que estar em PDF. Tá. E daí complicou o meio de campo, porque tem tanta animação nesses apresentações que fazer um PDF é um complicador. Mas a gente dá um jeito. A gente conversa uma forma de fazer isso daí. É. Mas você confirma essa informação, por favor. Estou tentando adiantar alguma coisa. É. O que eu vi lá é que, por default, ele deixa colocar só PDF e imagem. Mas daí você consegue selecionar no drop-down list lá de qualquer arquivo e você consegue subir arquivos de apresentação, né? No meu caso, era LibreOffice. Mas a hora que você clica neles, eu vou tentar subir um PDF e ver se eu consigo ver o PDF. Já vai ser uma informação. Ok. Tá bom. Vamos lá. Então, vamos tocar em frente. Vamos começar. Boa tarde para todo mundo que está chegando aí. Somos 21 alunos que já estão conectados. 22 e subindo. Isso é muito bom. Então, chegamos ao nosso último dia de aula, né? As últimas duas horas de curso. E a intenção hoje é a gente falar, como sempre, de forma bastante genérica, bastante superficial, na verdade, de difração de raio-x, espalhamento abaixo ângulo de raio-x e uma introdução a diversas técnicas de imagem. Eu faço questão de fazer essa parte de imagens, mesmo que não seja o mais forte da minha área, porque com os síncrotrons novos, vocês vão ver que a possibilidade se abre muito nesse aspecto de fazer técnicas que dão imagens do seu material, que dão informação de imagens em função do tempo, em função das condições ambientes. Então, isso é bastante interessante. Então, a gente vai chegar lá. Então, hoje, o que a gente vai fazer é falar muito rapidamente, gente, de difração e de espalhamento abaixo ângulo. Novamente, de forma similar às técnicas que nós vimos anteriormente, dá para falar um semestre inteiro só de difração, um semestre inteiro só de espalhamento, tá bom? Então, não tem jeito. Eu vou ser muito conciso aqui. Uma vez feito isso, a gente vai falar de um ponto meio filosófico, meio de implementação de técnicas que a gente chama de imagem, e depois fazer uma apresentação de algumas dessas técnicas, cada uma baseada em abordagens distintas. E aí a gente encerra a nossa aula de hoje e o curso também, tá bom? Então, tocando em frente, a mesma coisa, o mesmo esquema. Se vocês tiverem dúvidas, vão colocando lá no question and answer ou no chat de preferência. Por favor, coloquem lá no question and answer, que é muito mais fácil a gente ficar olhando para um lugar só, né? Então, coloquem lá no question and answer as questões. Se forem questões de outros dias, podem colocar também. Assim que der uma brecha, eu tento encaixar uma resposta. Mas vamos lá. Então, comecemos falando de difração de raio-x. Vou começar com uma figura aqui que vocês já devem estar cansados de ver, né? Porque já foi uma figura que a gente viu ontem, ad nausium, né? Porque acho que eu repeti não sei quantas vezes essa figura. O que eu queria retomar aqui hoje dessa figura... Deixa eu só colocar isso aqui para baixo. Isso, minimizou. Dessa figura é o seguinte, de todos esses processos, a gente mencionou praticamente todos eles ontem, de uma forma ou de outra. Exceto o espalhamento Thomson. A gente não usou o espalhamento Thomson. Então, hoje a gente vai focar nesse espalhamento. Esse é o espalhamento que dá origem ao fenômeno de difração que a gente vai ver e ao fenômeno de espalhamento a baixo ângulo. Gente, espalhamento a baixo ângulo e difração de raio-x são casos específicos do mesmo fenômeno. A abordagem é totalmente... A teoria, o desenvolvimento é o mesmo até um certo ponto. Daí eles começam a divergir na abordagem que cada um deles tem. Mas todos eles são baseados na mesma teoria, a teoria do espalhamento elástico de raio-x. Então, o que a gente... Retomando ontem, um dos processos de interação do espalhamento elástico... Deixa eu tirar aqui. Chegou o monitor 63, Flávio Garcia. Olha só. Já estava aparecendo na tela aqui. Daí, assim... Um dos aspectos que a gente viu, uma das formas da interação da radiação com a matéria que a gente viu ontem, a mais forte era a absorção fotoelétrica, o segundo era o espalhamento elástico, que a gente vai usar hoje, e o terceiro era o espalhamento Compton, que a gente mencionou ontem no espalhamento Raman. Esse cara existe, e aqui está simbolizado, principalmente, o fato de um fóton entra, e esse fóton interage com o material, e ele sai em uma outra direção. Essa direção pode ser até a mesma, está certo? Ele pode ser espalhado na mesma direção. E o importante é que ele sai com a mesma energia, o mesmo comprimento de onda, está certo? O fato é que esse fenômeno acontece em todo o material. Então, o que a gente tem são fotos espalhadas elasticamente por efeito Thomson em todas as direções. A questão toda é... O que resulta desse espalhamento Thomson por todos os átomos do seu material? Aqui eu queria fazer uma pequena digressão, eu vou fazer daqui a pouco, vou reforçar, mas quando a gente fala de interação entre raio-x e matéria, dentro da faixa de energia que a gente tem tratado até aqui, que dá a ordem de dezenas, até poucas centenas de quiloeletron-volts, a gente está falando da interação do raio-x prioritariamente com os elétrons. Então, na verdade, tudo que a gente estuda como um síncrotron é praticamente estudar o comportamento dos elétrons. Existem pouquíssimas exceções, elas existem, mas em geral, grosso modo, você não erra muito se você disser que raio-x interage com os elétrons. Então, aqui o feixe chegou, interagiu com os elétrons do seu material, foi espalhado pelo efeito Thomson em diversas direções, e o que a gente vai ver nos próximos slides é o que acontece, o que a gente tira disso tudo. Então, o sistema aqui agora, se a gente for comparar, gente, é muito similar ao que acontece naquele experimento de dupla fenda do Jung. Quem faz física, o pessoal que faz, naquela física básica mesmo, lá do ciclo básico, acaba vendo essa experiência da dupla fenda. O que é isso? Aqui é ilustrado, isso aqui é do Wikipedia, está certo? Se vocês procurarem essa ilustração, é do Wikipedia. Se vocês iluminarem um anteparo com dois orifícios, com uma onda aqui por trás dele, parece muito com aquela ilustração que eu fiz para vocês para falar de coerência, se lembra? Só que nesse caso, em vez de um orifício, nós temos dois. E o feixe que chega aqui já é coerente também. Então, parte desse feixe é espalhado nesse orifício e parte no outro. E aqui, a partir dele, nós temos ondas esféricas que se propagam e, em algum momento, chegam num anteparo que nós temos a uma certa distância dos orifícios. O fato é que o comportamento ondulatório dessa radiação eletromagnética dá origem a fenômenos de interferência. E, dependendo do ângulo que chega a radiação desse orifício e desse orifício nesse anteparo, essa interferência pode ser construtiva ou destrutiva. Ou seja, as ondinhas estão em fase, as duas para cima, as duas para baixo, ou em contrafase, uma para cima e a outra para baixo, ou vice-versa. Então, esse é o fenômeno de interferência. Quando a gente olha no anteparo, o resultado disso aí, o que nós temos é um padrão de forte, fraco, forte, fraco, forte, fraco, de temos fótons, não temos, temos fótons, não temos, temos fótons, não temos. O que essa interferência dá é justamente que ela está modulando a probabilidade de um fóton chegar ou não em uma certa região do anteparo. Aqui, esse é um processo em que nós temos radiação sendo espalhada por dois elementos, nesse caso, dois orifícios, e que interagem após. O que a gente tem na matéria condensada é algo muito similar, só que, em vez de você ter um buraco, um orifício, você tem a presença de cargas elétricas em lugares muito bem determinados do espaço. Dependendo de como essas cargas elétricas estão espalhadas no seu material, você pode ter origem a esse fenômeno de interferência também, tá certo? Esse fenômeno de interferência vai depender da organização das suas cargas elétricas no seu material. São essas cargas elétricas que estão espalhando elasticamente a radiação incidente, que pode ser do síncrotron ou não. Isso que eu estou falando se aplica a qualquer tipo de fonte de radiação. No caso da fenda, a gente sabe calcular exatamente como se comporta essa modulação da intensidade, se nós soubermos o comprimento de onda da radiação, a distância entre esses dois anteparos e a distância entre os dois orifícios e a distância entre os orifícios e a telinha, o anteparo aqui. Na verdade, se você conhecer a distância entre esses duas fendas e a distância até o anteparo e medir esse padrão, você descobre o comprimento de onda. Então, você tem uma relação unívoca entre todas essas grandezas aqui. De forma muito semelhante, isso acontece para o material quando o raio-x atravessa ele. Se nós tivermos esse efeito de interferência, e nós conhecemos o comprimento de onda da radiação que está chegando, medindo os efeitos dessa interferência entre todos os fótons espalhados, a gente espera encontrar informação sobre quem está espalhando, sobre as cargas que estão espalhando. Então, antes de entrar no mérito da difração em si, eu só quero reforçar, então, que tudo que a gente vai tratar em difração e espalhamento abaixo-ângulo é espalhamento Thomson. O Thomson foi um dos grandes gigantes da física no final do século XIX, tá certo? É o cara que descobriu o elétron, ele ganhou o prêmio Nobel de Física de 1916 por ter descoberto o elétron. O elétron foi a primeira partícula elementar descoberta, e ele tem todo o mérito por isso. Além disso, Thomson também descreveu qual seria o comportamento de uma carga elétrica livre quando exposta a um campo elétrico oscilante. Lembrando que radiação eletromagnética é um campo elétrico oscilante, tem um campo magnético também, mas que o efeito magnético é tão pequeno que a gente não leva em consideração. Então, para o efeito Thomson, a gente só leva em consideração o campo elétrico. E a descrição do Thomson, ela foi quantitativa, então tem uma equação que diz qual que é a sessão de choque de Thomson e tudo mais. Só que, em grosso modo, a gente pode enxergar isso da seguinte maneira. Você tem uma carga livre. Um fóton chega e interage com essa carga livre. Essa carga vai tentar acompanhar o campo elétrico do fóton. Então, se o fóton vem nessa direção, o campo elétrico oscila perpendicularmente à direção de propagação. Então, o elétron vai tentar acompanhar essa propagação. Uma carga, o elétron acompanhando o campo elétrico do fóton, o elétron está oscilando. E é uma carga elétrica oscilando, cargas elétricas que oscilam emitem. Então, o fato é que o elétron passa a emitir novamente, reemitir radiação na mesma frequência da radiação incidente. Por isso que é elástico, porque ele está oscilando na mesma frequência do fóton que está chegando. Uma coisa importante é o seguinte. Se você olha aqui nessa direção ou nessa direção, essa oscilação do elétron é máxima. Então, a gente vê uma maior intensidade de emissão de radiação, de reemissão de radiação do elétron. Por outro lado, se você olha aqui desse lado, meio da perpendicular, o elétron você só vê ele indo para frente e para trás aqui. Na prática, você não vê ele oscilar. Então, a emissão perpendicular aqui é nula. Então, esse efeito é muito interessante. Quando você tem uma... Se a luz, se a radiação não é polarizada, ou seja, se ela tem o campo elétrico em todas as direções perpendiculares de propagação, isso não tem problema. Essa emissão vai ser praticamente isotrópica. Desculpa, estou falando uma besteira. Mesmo que... Ela vai ser isotrópica nessa direção aqui para cima e para baixo, desculpa, nessa direção de propagação. Perpendicular ao fecho, você sempre vai ter uma diminuição da intensidade reemitida. Isso é muito importante quando você vai fazer o seu experimento de difração e as linhas de difração, os difratômetros de bancada, todos eles estão pensando nessa configuração. Então, se você coloca o seu detector de difração para frente, acima ou para trás, você mede alguma coisa. Se você coloca ele a 90 graus, você não vai medir nada de difração. Está certo? Então, aqui o efeito Thomson, ele é quantitativo. Eu não vou entrar no mérito da questão da equaçãozinha dele, mas é o efeito Thomson que dá origem ao espalhamento elástico que a gente está usando hoje. E aí é que eu vou reforçar a história. O efeito Thomson tem a ver com oscilações de cargas elétricas. Pô, Júlio, mas o próton também tem carga elétrica. Por que ele não oscila quando chega a radiação da onda lá? Bem, não é muito difícil imaginar por quê, né? O próton é quase duas mil vezes mais massivo do que o elétron. Então, a força, a amplitude da oscilação é muito menor. Está certo? Então, o efeito do núcleo é praticamente inexistente nesse efeito, exatamente por causa disso, porque a massa do próton é muito maior que a dos elétrons. Então, aí que vem uma das justificativas da gente desprezar o efeito do raio-x com os núcleos, pelo menos nessas frequências que a gente está mais baixa. O raio-x pode interferir com o núcleo se ele tiver uma energia mais alta e começar a... Do mesmo jeito que você excita transições eletrônicas do átomo, você pode excitar transições nucleares no núcleo atômico. Está certo? E isso tem a ver um pouquinho com a pergunta que o Theo fez aqui, o Theo Meirelles. Ele perguntou, não poderíamos usar radiação síncrotron para estudar o núcleo de átomos e até mesmo condensados de Bose e Einstein? Condensados de Bose e Einstein já foram estudados por síncrotron, inclusive aqui no Brasil já há bastante tempo. Tudo depende da sua instrumentação, porque a instrumentação para fazer um condensado de Bose e Einstein já não é trivial, e isso tem que ser ligado com a instrumentação de uma linha de luz. Mas é possível sim, isso já foi feito, já existiu. Estudar o núcleo, dá para fazer, dá para estudar o núcleo, tem algumas técnicas que são de origem nuclear que dá para fazer em síncrotron. Uma delas é Mossbauer, por exemplo. Técnicas Mossbauer dá para fazer e nem precisa de energias muito altas. O que você precisa é ter resoluções em energia estupidamente elevadas. E isso dá uma instrumentação completamente diferente daquilo que eu mostrei para vocês. Então dá para você excitar, fazer Mossbauer, que é um fenômeno majoritariamente nuclear, com o síncrotron, dá para fazer espalhamento Rutherford RBS, também dá para fazer, Rutherford Backscattering Scattering, dá para fazer. O efeito Compton em si é um efeito que acaba ficando, quanto mais alta energia é maior, mas é um efeito que é mais ligado aos elétrons também. Então tem coisas que dá para fazer com o núcleo Sintel, mas não é a maior parte do trabalho que se faz em síncrotron, está certo? Então está jóia. Então esse é o efeito Thompson, é o efeito que a gente vai... Ele está por trás de tudo que nós falarmos aqui quando a gente tratar de lei da difração de espalhamento a baixo ângulo. Tá, eu quero voltar agora para aquele esqueminha de átominhos, só que de uma outra figura, que é uma figura ainda do Wilmot. Aqui, essa figura aqui. Então o Wilmot... Então tem dois livros que eu recomendo muito para vocês, para tudo que a gente falou nesse curso. Um é esse livro do Wilmot, que é o que as ilustrações... A maior parte das ilustrações que eu estou usando vem desse livro. E o outro é do Ausnilsen. Se eu não me engano, eu deixei os dois especificados na emenda do curso. Eu vou verificar lá, senão eu passo a referência para vocês. Esses dois livros são muito bons. São livros modernos, com abordagens modernas, e que vão a fundo em boa parte do conteúdo. Eles são uma primeira leitura excelente para qualquer dos assuntos que a gente tratou aqui. Então nessa figura aqui, o Wilmot ilustrou o que acontece, como que a gente vê a interferência do espalhamento Thompson quando esse espalhamento se dá em um cristal. Qual que é a característica de um cristal? A estrutura de um cristal é que os átomos têm posições muito bem determinadas e periódicas. Elas se repetem indefinidamente ao longo do seu material. Em princípio, para todos os efeitos, é uma periodicidade infinita. Aqui está descrevendo o seguinte. Imagina que você chegue com um feixe de raio-x incidente. É esse feixe que vem da esquerda aqui, que é simbolizado pelas três ondinhas azuis. E ele é refletido, espalhado pelos átomos. Pelos elétrons dos átomos. Notem que o Thompson fez toda a teoria do espalhamento dele para elétrons livres. Elétrons em átomos não são livres, mas se você não estiver perto de uma borda de absorção, é uma ótima aproximação você considerar que o espalhamento dos elétrons pelos átomos é o espalhamento Thompson. Você tem pequenas correções que dá para fazer, tanto o livro do Ausnilsen e principalmente o livro do... Desculpa, tanto o Wilmot quanto o Ausnilsen tratam disso. O Ausnilsen, em particular, faz uma boa incursão naquilo que a gente chama de diferenciação entre a teoria cinemática, a teoria cinética de difração e a teoria dinâmica de difração. A teoria dinâmica é uma teoria mais aprofundada, e essa diferenciação eventualmente leva em consideração as correções para o efeito Thompson quando o elétron não é absolutamente livre. Tá bom? Mas para todos os efeitos, a formulação que o Thompson propôs já é suficiente para começar a estudar. E daí o que você faz? A ideia é construir pedacinho a pedacinho. Você tem o espalhamento Thompson de um elétron que está no átomo, mas seu átomo tem vários elétrons. Então você tem que somar a contribuição de todos os elétrons do seu átomo. Eventualmente, o seu cristal, ele não é tão simples como esse que está sendo indicado aqui. Ele tem diversos tipos de átomos, e daí ele vai ter aquilo que a gente chama de uma base. A base é o negócio que você repete periodicamente para construir o cristal. E nessa base você pode ter diversos átomos, às vezes do mesmo tipo, ou diversos átomos de tipos diferentes. E você tem que construir a contribuição a partir da contribuição de cada átomo, que foi feita a partir da contribuição de cada elétron de cada átomo, daí você tem a contribuição da base. Quando você tem a contribuição do espalhamento da base, você começa a colocar essa contribuição nos espaços ocupados pelas bases do cristal. E daí você tem a formulação de todo o espalhamento do cristal. E é aí que você começa a chegar em conclusões muito interessantes. Eu não vou falar nada disso para vocês, que a gente não tem tempo, e eu nem sei se eu teria capacidade para tanto. Mas, assim, é mais ou menos esse o caminho das pedras quando você vai fazer a coisa de uma forma mais quantitativa. E você precisa fazer isso se você for fazer de fração de forma quantitativa. Mas, voltando a essa história, aqui é uma formulação mais simples. Então, aqui estão representando planos atômicos do nosso material. Eventualmente, isso aqui é a superfície do material. Aqui é representado de forma simplificada, não tem aquele efeitinho que tinha na figura anterior. O feixe chega no seu cristal e ele é espalhado em todas as direções. Mas, em particular, você coloca o detetor, o seu detetor, aqui nessa direção, que vê o feixe saindo com o mesmo ângulo que o feixe estava entrando. Então, aqui ele estava entrando com o ângulo θ. Você põe o seu detector nessa posição que também é a saída do ângulo θ. Pois bem, vejam aqui que a radiação chega com uma certa frente de onda e tem uma fase nessa frente de onda. E se, do jeito que está colocado aqui, a diferença de caminho óptico para cada um desses raios que formam essa frente de onda é tal que o feixe que saiu aqui nessa direção onde você pôs o seu detector, ele também sai em fase. Nessa condição, você tem um feixe que tem uma interferência construtiva e você tem um sinal de saída. Só que essa condição não é qualquer. Existem apenas poucos ângulos θ que, para um certo comprimento de onda da sua radiação, satisfazem essa condição. Essa condição é geométrica, não é difícil calcular isso. Se você souber a distância entre os planos cristalinos, dá para você saber esse ângulo, porque é questão só de fazer com que essa diferença aqui de caminho óptico, então essa diferença, essa mais essa, tem que dar um número inteiro de oscilações para que depois elas saiam em fase. É bom ressaltar, e aqui o Wilmot deu uma sacada muito legal, porque o espalhamento Thomson, intrinsecamente, ele induz uma inversão de fase no seu sinal. Está certo? Porque a gente está falando de elétrons, elétrons, eles oscilam na direção oposta da sua frente de onda, está bom? Então você tem aqui, o Wilmot já fez aqui, quando bate no elétron, tem uma diferença de 180 graus. Quando bate no elétron, tem a diferença de 180 graus, é a mesma coisa. Novamente, eu estou simbolizando átomos, cada pontinho desse aqui são átomos, eu estou me referindo aos elétrons que compõem esses átomos. Mas então, a moral da história é essa, se essa diferença de caminho óptico aqui, for tal, que você tem um número inteiro de comprimentos de ondas aqui dentro, você tem interferência construtiva na saída. E isso é chamado, a lei, a equação que fornece essa informação, é chamada de lei de Bragg. Está certo? São outros prêmios nobels, é o Bragg pai e o Bragg filho, que ganharam o prêmio Nobel alguns anos depois do Thomson também. Está certo? Então, aqui, a lei de Bragg diz o seguinte, se, se essa distância, para essa distância aqui, ser um número inteiro de comprimentos de ondas, e aqui, M é um número inteiro, então, um número inteiro de comprimentos de onda λ, λ é o comprimento de onda da radiação, o número inteiro de comprimento da onda λ acontece toda vez que o ângulo θ, respeitar isso aqui, que 2d seno θ, respeitar que esse valor for igual a um número inteiro de comprimentos de onda. Está certo? Então, isso daqui, essa equação básica de difração, você não faz difração sem ela, você não analisa dado de difração sem ela, está certo? Ela é o começo, é o primeiro passo em difração. Então, se vocês tiverem oportunidade, façam esse desenho aqui num pedaço de papel para chegar nela, ela é muito fácil de ser deduzida, tá bom? Façam ela. Mas o que eu queria falar para vocês aqui é que o que torna difração interessante é que, se eu conhecer o comprimento de onda da radiação, e a gente pode saber isso, se lembra que a gente sabia tudo sobre a radiação que sai do síncrotron. E se eu conhecer esse ângulo θ, que é simplesmente uma questão de medir os ângulos aqui, eu posso determinar esse parâmetro cristalino. Cara, isso aqui é formidável, é uma informação interessantíssima. Mas mais do que isso, gente, aqui eu estou representando uma família de planos cristalinos com essa figura do Wilmot. Na verdade, o Wilmot mesmo já colocou aqui uma figura excelente, eu adorei essa figura 5.6 dele aqui, ele está representando uma rede cristalina bidimensional, aqui era uma rede quadrada simples, aqui é uma rede um pouquinho mais interessante, ela é um losango, tá certo? Eventualmente, essa distância A não precisa ser igual a essa distância B, e daí não seria um losango, seria simplesmente um paralelogramo, mas isso é uma rede que a gente está olhando, que pode se repetir no espaço, para cima e para baixo, entrando e saindo da tela, então poderia ser uma rede tridimensional. Mas aqui ele está se mostrando que a mesma estrutura cristalina, você pode definir uma série de famílias cristalinas. A gente poderia definir essas aqui, que são totalmente horizontais, que seriam similar a essas que estão aqui do lado, mas dependendo de como você olhar, tem outras famílias cristalinas. Aqui você tem outras famílias que podem fazer, isso aqui é que nem você olhar para um arranjo bem organizado de cadeiras, vai num teatro e dá uma olhada, você consegue ver cabecinhas alinhadas em uma certa família, em outras, se você, de repente você vira a cabeça um pouquinho, de repente você vê todo mundo alinhado de novo, você vê outro todo mundo alinhado, isso são famílias de planos cristalinos. Notem o seguinte, aqui a informação é importante, porque vai ajudar a gente mais para frente, acordou mais uma vez aí, toda a estrutura cristalina tem diversos planos cristalinos, infinitos planos cristalinos, na prática a gente não consegue acessar todos, quando fica muito próximo um do outro, mas o importante é isso, esses índices aqui simbolizam os planos cristalinos, isso é uma questão, é uma nomenclatura de cristalografia, quanto maior esses índices, quer dizer que mais próximo estão esses planos cristalinos aqui. O que eu gostaria que vocês notassem é que a distância interplanar nos planos cristalinos mais de número maior, ela é menor, vai diminuindo, quanto maior esses números aqui, tá certo? Então, a maior distância interplanar que nós temos é essas aqui, que são estritamente horizontais, ou essa diagonal principal aqui do nosso sistema cristalino. Aqui seria essa distância aqui, representada por D. Isso é chamado de parâmetro de rede, é o parâmetro de rede do seu material, A e B. Então, A e B são os maiores parâmetros de rede que nós temos, as maiores distâncias interplanares que nós temos. Se você aumentar esses números, desses índices da estrutura da família do plano cristalino, a distância interplanar sempre muda. Se você diminui a distância interplanar, para que isso aqui continue valendo, para que essa igualdade continue sendo respeitada sem alterar o comprimento de onda, você, diminuindo o D, tem que aumentar o θ. informação importante a partir de agora. Quanto maior o ângulo de difração, menor a distância entre planos cristalinos que nós estamos vendo. Então, se você vê um pico de difração em um certo ângulo e outro pico de difração num ângulo maior, você pode ter certeza que aquele pico de difração num ângulo maior corresponde a distâncias interplanares menores. e isso é uma coisa geral em espalhamento elástico. Quanto maior o ângulo, menor as coisas que você está vendo. E eu quero refotar isso quando eu falar de espalhamento abaixo o ângulo, tá bom? mas continuemos aqui, ó. Na prática, como é que se faz um espalhamento, um experimento de difração? Existem muitas formas de fazer o espalhamento de difração. Vou começar aqui pela mais antiga de todas, que também deu um prêmio Nobel pro Laue. Tá certo? O Laue foi um cara que fez difração de um monocristal lá no começo do século XX. Aqui tá falando de um pink bean. O que é um pink bean? O pink bean é um feixe policromático. Ele tem diversos comprimentos de onda. É tipo o feixe que sai de um dipolo lá do síncrotron. Você lembra como que era? Ou de um wiggler. Lembra como é que era? Tinha aquela distribuição com a energia crítica que caía e tudo mais? Então, aquilo é um pink bean. A gente pode chamar de white bean também. O pink bean, hoje em dia, a gente usa muito mais pro feixe de um ondulador. O ondulador tem aqueles picos. Lembram da aula de onduladores? Que não é contínuo, ele tem picos. Cada um daqueles picos tem uma certa largura. Como a largura é mais estreita do que o de um dipolo, o dipolo, a gente fala que é feixe branco e o ondulador, a gente fala que é um feixe um pouquinho mais monocromatizado, que fica mais no centro da escala do branco, que seria o rosa. Então, é o pink bean e o white bean. De toda maneira, são feixes que são policromáticos. Eles têm diversos comprimentos de onda fazendo parte deles. Quando você joga um feixe policromático num cristal, como tem vários comprimentos de onda e vários planos cristalinos, aquela equação de Bragg é satisfeita para diversas condições. E você tem diversos pontos. Se você colocar um detetor aqui atrás, o Lawyer usava filmes fotográficos para isso. Então, você colocava um filme fotográfico aqui, expunha o seu cristal ao feixe policromático durante um certo tempo, desligava, ia lá, revelava o seu filme e via pontos que tinham sido sensibilizados pelo raio-x. Então, quem faz física, um dos experimentos que a gente faz, em alguns lugares tem a oportunidade de fazer, um experimento básico de física moderna é justamente o experimento de difração de Lawyer. Está certo? Então, você faz isso com fotografia, revela, faz toda aquela parte, é que nem revelar filme preto e branco, tá bom? É filme de dentista, filme de raio-x, hoje em dia, dentista também tem detetores mais sofisticados, mas até recentemente eram filmes mesmo. Então, isso aqui é chamado de Lawyer. Isso aqui é extremamente importante, ainda é muito utilizado para alinhar cristais, para você saber a orientação do seu cristal. Você, olhando a simetria da sua difração de Lawyer, você já pode dizer muita coisa sobre o seu cristal. Inclusive, você pode fazer cristalografia usando Lawyer, tá certo? Você não precisa de um síncrotron para isso, tem formas de fazer isso em fontes de bancada, só que fazer isso em fontes de bancada é mais difícil, porque a fonte de bancada tem uma emissão bem forte em poucas linhas e uma distribuição contínua muito mais baixa. Então, para fazer Lawyer, você acaba usando essa distribuição contínua que tem uma intensidade mais baixa. Mas dá para fazer, é factível, o pessoal está fazendo isso desde o começo do século XX, tá certo? Então, isso vem melhorando com o tempo. Então, isso aqui é difração de Lawyer, é a mais simples, a mais roots que tem. Uma outra forma de fazer difração é, em vez de usar um monocristal, às vezes é muito difícil você ter um monocristal grande o suficiente para fazer um experimento de Lawyer. Muitas vezes é bem difícil. Em geral, quando você sintetiza um material novo, se você quer saber a estrutura dele, você tem um pó e para isso existe a difração de pó. O que é um pó? Um pó é um material composto por cristais muito pequenos, em geral, micrométricos. Podem ser nanométricos, aí você já está entrando no domínio das nanopartículas, mas, em geral, um material na forma de pó é que você tem cristais que são micrométricos. E, nesse caso, o que você faz? É um pouquinho diferente. Aqui, de novo, isso aqui é uma figura do Wilmot, eu não coloquei qual é a figura aqui, me desculpem, mas é do Wilmot também. Imagine que você tem a sua amostra, só que a sua amostra agora não é mais um cristal único, mas é um policristal, ou seja, você tem uma orientação aleatória entre cada cristalzinho desse, entre cada grãozinho de pó de uma forma aleatória. E, para melhorar ainda mais essa aleatoriedade, que é importante para a técnica, você pode ficar girando essa amostra em torno do eixo, num eixo que sai da tela aqui. Você poderia ficar girando essa amostra, que daí você, com certeza, está deixando totalmente aleatória a orientação de cada cristalzinho em relação à sua fonte de raio-x. Mas, para alguns desses cristais, se você coloca a sua fonte com um certo ângulo teta, o seu detector aqui, no ângulo que a gente chama dois teta em relação ao raio-x, e é dois teta por quê? Porque se você extrapolar a direção do raio-x, o ângulo entre essa direção extrapolada e o ângulo que você coloca no seu detector é o dobro do ângulo de incidência. Isso é chamado uma condição de bragui-brentano, que você tem teta-dois-teta. Você pode fazer isso com policristal, do jeito que está aqui, e pode fazer também esse bragui-brentano com monocristais. Eu vou só me meter aqui com difração de pó por enquanto, tá bom? Daí, o que acontece? Você tem uma série de orientações cristalinas aqui, todas as direções, todas as horas, o negócio está rodando ainda. O que acontece é que toda vez que um plano cristalino satisfizer, satisfazer ou satisfizer, eu não sei, toda vez que der certa equação de Bragg para um certo plano cristalino aqui, que satisfaça a equação para esse ângulo teta, você vai ter fótons difratados. Aqui está exemplificando como se fosse um zoom aqui dentro. para alguns planos cristalinos não satisfaz, para um cristalino especificamente satisfaz, tá certo? Então, a gente tem essa condição. E daí, o que você faz é mudar esse ângulo teta e esse ângulo dois teta concomitantemente e ir vendo para quais ângulos dois teta ou teta, dependendo, em geral, o pessoal expressa em função do dois teta, mas para quais ângulos você tem ou não intensidade de difração, tá bom? Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para essa figura aqui. Quando a gente fala de difração, a gente pode tratar a difração por transferência de momento também. Você lembra que eu falei que os fótons têm energia, mas os fótons também têm momento e a difração, na verdade, ela se é totalmente dedutível simplesmente através de uma análise de conservação de momento. E o que você faz? Como a energia do fóton que sai é a mesma energia do fóton que entra, o módulo do momento desse fóton é sempre o mesmo. E o módulo aqui está expresso de acordo com o comprimento dessas setas. Momento linear é uma grandeza vetorial, tá certo? Momento linear, momento angular também, mas momento linear em particular aqui é uma grandeza vetorial. O que a gente está demonstrando aqui é que tem o vetor momento de entrada que está na direção do feixe de entrada, o vetor momento difratado que está nessa direção, esse comprimento aqui tem a ver com o comprimento e a intensidade desse momento, ele é ligado ao comprimento de onda, é 2π dividido pelo comprimento de onda, quanto menor o comprimento de onda maior o momento, quanto menor o comprimento de onda maior a energia também, e o que a gente fala aqui que tem esse vetor que é a diferença entre o vetor de momento de entrada e o vetor momento de saída, ele vai ser o momento de transferência, o vetor transferência de momento, ele é sempre nessa direção aqui na bissetriz do ângulo entre o feixe de entrada e o feixe de saída, exatamente porque o módulo desses dois vetores são idênticos e esse cara aqui está relacionado com o ângulo dois téticos, lembrem disso, porque para difração eventualmente se você não quiser você não precisa saber disso, mas você vai ser um péssimo usuário de difração se você não souber disso, é bom você saber, mas para espalhamento abaixo ângulo daqui a pouco não tem como evitar, tá bom? Então lembrem-se disso, a gente pode falar de espalhamento tanto por direções, ângulos e direções do jeito que estão aqui ou através de um cálculo de conservação de momento, tá bom? Beleza, o que eu estou mostrando aqui para vocês é a cara de um difratograma de pó, acorda de novo aí gente, que agora tem uma coisa muito importante, se vocês saírem desse curso chamando a medida de difração, de difratograma, eu já fico muito feliz, já valeu a pena essas palavras de difração, por favor, se você um dia quiser chamar esse negócio aqui de espectro de difração, não diga que fez curso comigo, combinado? isso não é um espectro de difração, isso é um difratograma, combinado? Maravilha. Então isso aqui é o difratograma de pó, eu nem sei que material que é esse, eu não sei nem que material que é isso aqui, isso aqui foi uma, cedido pela Cristiana, eu já coloco o agradecimento aqui daqui a pouco, mas é isso aqui, é um sinal, você vai mexendo o dois teta, o teta, na verdade o dois teta do seu detetor, e aqui, por que que eu passo, deixa eu voltar, não, não é isso, spoiler, 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 aqui ó, você vai mexendo só o detetor aqui, porque esse cara tá o tempo todo girando, é tudo aleatório, então a única coisa que você faz é mexer o detector, em geral você vai de poucos graus até quase 180, tudo depende do experimento, na verdade, tá bom? Isso depende muito do seu experimento, das condições que o seu instrumento propicia, mas você, ele vai de poucos graus, de 10 graus, talvez, até alguma coisa em torno de, não dá pra ir em 180, até 170, 190, isso é dois teta, tá bom? De novo, depende do seu experimento e das suas condições instrumentais, mas quando você faz isso, aqui tava indo dois teta, foi só de cinco até 35, quer dizer que o teta corresponde a 2,5 até, quanto que dá isso daqui? Dá 17,5, tá bom? Esse é o teta. E aqui já tem um monte de picos. Eu tô trazendo esse exemplo aqui porque a Cristiane, ela foi gentil o suficiente pra me ceder esse dado, porque isso compara um difratograma feito num sistema convencional com um difratograma de pó feito no síncrotron, da mesma amostra. Então, foi a Cristiane Rodella, a Cristiane Rodella é a pesquisadora responsável pela linha de difração de pó dos sírios, tá certo? A linha Paineira, que vai entrar em operação provavelmente no começo do ano que vem. Então, ela me cedeu esse dado aqui. Então, aqui é a mesma amostra feita em síncrotron. Eu tô falando isso só pra justificar falar de difração de pó num curso de síncrotron. Quando você faz isso em síncrotron, você acaba tendo muito mais resolução no seu material. Se pra resolver o seu problema esse difratograma de cima era suficiente, cara, nem se incomode em mandar proposta pros sírios, tá bom? Você tá feliz, você não tem que esperar um tempão pra analisar essa proposta, pra se conseguir tempo de feixe ser agendado, pra depois ir lá fazer, dar os três primeiros dias errados e só conseguir medir na última noite, tá certo? Então, não se preocupe com isso, você vai ser um cara muito mais feliz se você só precisar, se com isso aqui você conseguir responder a sua pergunta. Mas provavelmente pra esse problema específico não era suficiente, então teve que fazer difração de raio-x em síncrotron. Percebam aqui, tá vendo esse cara aqui em particular, aqui pareceu um pico só, aqui você já vê que tem dois picos, um pequenininho do lado e outro maior, aqui também dá pra ver dois picos. o pessoal que é treinado consegue ver inúmeros picos adicionais nesse difratograma de baixo em relação ao de cima. Então, aí vem uma justificativa pra fazer difração de pó em síncrotron, quando você já chegou no limite daquilo que um equipamento de laboratório poderia te oferecer. Tá certo? Dá pra falar também de cristalografia de difração de pó durante muito mais tempo, eu vou parar por aqui. o que eu queria falar pra vocês pra encerrar a parte de difração é de cristalografia de proteínas. Cristalografia de proteínas é uma outra modalidade de difração e nesse caso ela é aplicada a cristais de proteína. Aqui é uma ilustração de novo do Wikipedia de cristais de lisossomas, tá certo? Então, lisossomas são aquelas são proteínas de lisossomas, são proteínas que você encontra naquelas organelas que são os lisossomas. São cristais microscópicos muito pequenininhos porque é muito difícil cristalizar proteína e esses cristais de proteína se lembra que eu falei que você tem a periodicidade do seu cristal e você tem a base do seu cristal. A base do seu cristal agora é uma proteína ou na verdade às vezes mais de uma proteína. Você pode ter na base do seu cristal dezenas, centenas de milhares de átomos. A teoria toda de difração continua a mesma, mas a complicação aumentou exponencialmente, tá certo? Quando você joga um feixe de raio-x monocromatizado num cristal de proteína, ele tem tantos planos cristalinos, mas tantos planos cristalinos que chegam a difratar que o que você observa no seu detector é uma coisa assim, um monte de pontinhos, muitos pontinhos. Cada pontinho desse é uma difração. Essa linha aqui é porque você não pode deixar o feixe direto bater no detector, senão o feixe direto queima o detector. Então você coloca um negócio aqui que a gente chama de beam stopper. Então aqui é só o bracinho que segurava um anteparo para o feixe direto não bater no detector. Mas todo o resto aqui tem a ver com a difração da sua proteína. Essa difração não é exatamente a mesma do lisossoma, tá certo? Mas isso aqui é muito comum. Então cristalografia de proteínas é uma outra estratégia para você analisar, mas é extremamente importante. A linha de cristalografia de proteínas do sírios, a Manacá, ela estava em construção no período que começou a pandemia. e ela teve uma urgência, foi dada uma urgência para ela porque ela poderia ser, tinha potencial utilização para estudar proteínas relacionadas ao SARS-CoV-2. E foi isso, os primeiros papers, teve uma época que foi feita uma chamada só para problemas envolvendo o COVID. Todos os síncrotrons do mundo fecharam durante a pandemia, ficaram abertas apenas as linhas de proteína para fazer, estudar problemas ligados ao COVID. O do síncrotron do sírios não foi diferente, o que foi diferente é que a linha foi antecipada o término da linha para que ela pudesse participar dessa pesquisa e deu alguns resultados. Hoje em dia, a linha Manacá é a primeira linha que está aberta, já está aberta para usuários, não está totalmente terminada, ela tem uma segunda estação que vai ser feita, mas ela já está totalmente operacional. Vamos lá. Isso é o que eu queria falar para vocês de difração, mas difração é o mundo inteiro, gente, difração dá para você fazer uma carreira científica só de difração, tá bom? O que eu quero passar agora para falar para vocês é de espalhamento abaixo-ângulo. Espalhamento abaixo-ângulo é uma outra particularidade de espalhamento em geral. Vamos lá. Aqui, essa representação está no livro do Alves Nielsen, essa é uma figura do livro do Alves Nielsen, tá certo? Essa representação aqui poderia ser para uma difração normal, ela é muito similar àquilo que eu mostrei para vocês de difração de pó. Você tem um feixe monocromático que chega na sua amostra e, na verdade, eu não falei isso, mas difração de pó você difrata em círculos, círculos concêntricos em torno e o que você faz é você integra esses círculos de forma azimutal para você ter o difratograma. Em espalhamento abaixo-ângulo é a mesma coisa. Você tem o feixe monocromático, a sua amostra, você tem que parar o feixe direto para não queimar o detetor, não está representado aqui, e no seu detetor você vai ter um padrão de espalhamento devido à sua amostra. Qual que é a diferença aqui agora? A diferença é que esses ângulos são extremamente pequenos. Pequenos na ordem de menos de dois graus, menos de um grau, décimos de grau, está certo? E por que isso? Vem comigo. Lembra lá daquela figurinha que tinha vários planos cristalinos que eu mostrei para vocês? Lembra que eu falei para vocês que a lei de Barag era satisfeita para planos cristalinos pequenos, ângulos grandes, e para planos cristalinos mais distantes, ângulos pequenos. Agora, o que a gente quer ver não são distâncias atômicas, distâncias da ordem de angstroms. O que é interessante em espalhamento abaixo-ângulos são grandezas mesoscópicas, coisas da ordem de dezenas de nanômetros. Quando você está falando de dezenas de nanômetros, são distâncias grandes, portanto, os ângulos são extremamente reduzidos. É isso que acontece aqui. E em espalhamento abaixo-ângulo, conforme eu tinha dito para vocês, a gente não fala mais de ângulo, a gente fala do vetor de espalhamento. É assim que deveria ser expresso de fração de raio-x também, tá bom? Deveria ser expresso sempre em vetor de espalhamento, assim você se livra da dependência do λ, do comprimento de onda que você usou. Você pode comparar um espalhamento feito com um certo comprimento de onda com outro comprimento de onda direto se você expressar ele em vetor de espalhamento. Mas, em difração, não é muito comum, o pessoal normalmente fala de dois teta mesmo. Em espalhamento abaixo-ângulo, não. O mais comum é o pessoal falar do vetor de onda, é isso que está aqui, o wave vector é o vetor de onda do transferência de momento. E quando você faz isso em ângulos pequenos, vetores, veja bem, a expressão para o vetor de onda, se você fizer lá a lei de Bragg, fizer aquele desenho do teta e do dois teta, aquele desenho de setas que eu mostrei para vocês, a expressão é bem simples, é 4π sobre λ sendo de teta. Então, quanto maior o teta, maior o vetor de transferência de momento. Então, aqui, quando você expressa em vetor de onda, você vai de ângulos pequenos para ângulos um pouquinho maiores, não muito maiores. E, em geral, o que você tem são curvas assim, meio periódicas, meio estranhas, meio diferentes. E para cada tipo de espalhador que você tem, existe uma teoria. Para cada região aqui do seu vetor de onda, você tem uma teoria específica que permite você fazer um ajuste da curva e tirar a informação sobre a sua amostra. Essa é uma figura do Wilmot, não é do Al Nielsen. O Wilmot tem uma coisa interessante. Aqui, ele está falando do mesmo tipo de gráfico de intensidade em função do vetor de onda, intensidade em função do Q, certo? O vetor de onda. Quanto menor o vetor de onda, quanto menor os ângulos, está certo? Você está aqui, alto Q, Q intermediário e Q baixo. Q alto, está aqui, você está vendo detalhes sobre aquilo que você tinha na sua amostra. Você está entrando no campo da difração, você está entrando na parte realmente de atômico. À medida que você diminui o valor de Q, você está começando a olhar coisas cada vez mais macroscópicas, macroscópicas. Até que em valores muito baixos de Q, você está vendo às vezes realmente o formato dos objetos que compõem a sua amostra. Isso é demonstrado aqui. Essa amostra eram diversas esferas de sílica de tamanho muito bem controlado. Esse é o padrão de espalhamento abaixo ângulo. Quando você faz esse Q aqui, está vendo que os Q são valores pequenos, zero até ponto um, ponto alguma coisa. você tem esses valores, essas franjas de interferência. Isso é uma difração, mas é uma difração no outro regime. É uma difração não atômica, é uma difração devido a uma interferência devido ao formato das suas partículas. Dessa informação, você pode dizer essas suas partículas, quais os formatos que elas têm, que tamanho que elas têm, qual é a distribuição de tamanho que elas têm. Então é muito rico a informação de espalhamento abaixo ângulo, é muito utilizado para estudar coisas mesoscópicas. Então nanopartículas, vesículas, membranas celulares, tudo isso é muito estudado com espalhamento abaixo ângulo. Eu não vou me detalhar, entrar mais do que isso aqui, tá certo? Se vocês tiverem interesse, nenhum dos dois livros é muito extenso em espalhamento abaixo ângulo, mas eles remetem a referências que são muito boas. E espalhamento abaixo ângulo é uma técnica muito popular aqui no Brasil. Tem muita gente boa que faz espalhamento abaixo ângulo aqui no Brasil. Certamente você vai conseguir auxílio tanto dentro do síncrotor quanto fora se você tiver interesse em fazer essa técnica. Com isso eu encerro a parte de espalhamento e agora eu vou entrar na parte final. A gente tem um pouquinho mais de uma hora para falar de técnicas de imagem, tá bom? E vocês vão ver que vai entrar um pouco de difração e um pouco de sax nas técnicas de imagem. Então aqui, gente, está falando do jargão. Difração, a maior parte das vezes vocês vão falar de XRD, X-ray diffraction, tá bom? E espalhamento abaixo ângulo é small angle X-ray scattering. Então você tem espalhamento abaixo ângulo de quase tudo. De nêutrons é muito popular também, tá bom? É S-A-N-S, Small Angle Neutron Scattering. Mas então, a gente aqui está falando de raio-x, então é sax, tá bom? É bom saber o nome das técnicas porque se elas aparecerem às vezes as pessoas presumem que você sabe o que é aquela técnica. Então é bom saber a sigla. Vamos falar de imagens. Primeiro, uma digressão aqui. Até o momento, todas as técnicas que nós vimos, elas são resumidas nesse tipo de estratégia. Você tem um feixe que vem do síncrotron, bate na sua amostra. Alguma coisa acontece na amostra e você mede. O que que você assume aqui? Que aquela região em que o feixe está batendo, ela é representativa da amostra que você está estudando. Ou seja, você presume que a sua amostra ela é homogênea e que aquela região que você está investigando representa essa homogeneidade. Isso é um a priori que a gente até o momento estava assumindo tacitamente. Mas a sua amostra não é necessariamente homogênea. Ela pode ter regiões com diferentes propriedades. Podem ser propriedades as mais diversas. A gente vai falar delas daqui a pouco. E daí, qual que é a ideia aqui? Se você chegar com o seu feixe e pegar somente uma dessas regiões, você vai ter uma informação que vai ter um certo erro, porque ela não vai se representar tudo. Você pode pegar o feixe e aumentar o tamanho dele e iluminar tudo e ter uma informação média sobre tudo. Mas o fato é que quando a sua amostra não é homogênea, pode ser que isso seja informação interessante e seja isso que te interessa. Se você está interessado nessas inomogeneidades da sua amostra, e isso tem se tornado cada vez mais comum com nanotecnologia, tá bom? O que a gente pode fazer é tentar ter o feixe menor possível e varrer a sua amostra na frente do feixe. Dá pra varrer o feixe com a amostra parada também, mas isso é mais incomum. O mais comum é você ter o feixe parado e mexer a sua amostra e varrer a sua amostra, tanto na horizontal quanto na vertical. fazendo isso, o que você vai ter? Você vai ter a informação de cada pedacinho aqui, faz uma medida aqui, outra medida aqui, outra medida aqui, e assim você vai indo e você vai varrendo a sua amostra e você vai tendo informação com resolução espacial, quer dizer que você sabe aonde você tirou cada uma daquelas informações. Se você está fazendo a absorção de raio-x, ela vai ser diferente aqui, 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 aqui. Se você está fazendo difração, provavelmente também vai ser diferente. Se está fazendo o SACS, vai ser diferente e assim sucessivamente. Ótimo. O que a gente normalmente vê com isso? O mais óbvio, talvez, seja a gente estudar que elementos químicos estão, como eles estão distribuídos na sua amostra. Era isso que a gente viu lá na fluorescência, se lembra naquele, ontem, quando a gente falou de fluorescência, que tinha a folha de Arabidopsis, que absorvia cadmio e a gente, mudou a folha na frente do feixe, o pessoal mudou, a gente não, o pessoal que fez o experimento, escaneou a folha na frente do feixe e viu aonde tinha cadmio, aonde tinha manganês. Então, isso é uma das coisas mais comuns de você fazer, saber aonde que estão cada elemento, onde está cada elemento químico na sua amostra. Mas existem outros, diversos outros contrastes, na verdade. Você pode estar interessado para o mesmo elemento químico saber qual é o estado de oxidação dele. E isso pode ser feito se você fizer absorção de raio-x, ponto a ponto. Você pode querer estudar, às vezes, você tem o mesmo elemento químico em diversas estruturas cristalinas. Quem estuda, por exemplo, óxido de titânio, o óxido de titânio tem dois alótropos, o rutilo e o outro lá que eu não lembro o nome. Tá certo? Anatase. O rutilo e a anatase. Então, você pode querer saber qual a distribuição de cada uma dessas fases na sua amostra, mesmo que seja o mesmo composto. Coisa que a absorção de raio-x também daria. A absorção de raio-x também daria, mas difração também te dá. Então, você pode ter estrutura cristalina. Magnetismo, você pode querer saber onde que está magnetizado, onde que está. E se estiver magnetizado, em que direção está magnetizado. Tá certo? Isso a gente vai ver exemplos disso mais pra frente. A morfologia também. Você quer saber se eu tenho alguma coisa, por exemplo, se tem algo que é feito de fibras. Você quer saber se essas fibras estão orientadas todas na mesma direção ou se tem uma direção preferencial, se é aleatório e assim vai indo. Eu vou dar um exemplo disso depois. Mas tudo isso pode ser visto com essa técnica bem simples, essa abordagem bem simples de varrer a amostra na frente de um feixe pequeno. Notem que a resolução espacial vai ser justamente dada pelo tamanho do feixe. Quanto menor o feixe, melhor a sua resolução e pela precisão mecânica da sua varredura, dos seus elementos de varredura. Então isso aí é uma forma bastante bruta de transformar um experimento que não era de imagem em um experimento que faz a imagem da sua amostra, no plano aqui pelo menos. Tá certo? Aí que vem a vantagem, por isso que eu disse para vocês que com o advento das máquinas de quarta geração, essas técnicas de imagem ganharam toda uma nova importância. Porque como nas máquinas de quarta geração a gente consegue ter feixe muito pequeno, e no Sirius, por exemplo, eu vou mostrar uma situação que o feixe vai chegar a 30 nanômetros de tamanho, você consegue ter resoluções espaciais muito grandes. Você consegue ter todas essas informações com essa resolução espacial da ordem de dezenas de nanômetros. Mas agora é o seguinte, então aqui o que eu quero dizer para vocês é justamente isso, que qualquer técnica que é pontual, difração, SACS, absorção de raio-x, todas aquelas que a gente mencionou ontem, todas elas podem ser transformadas em imagem fazendo a varredura da amostra, tá certo? Você vai ter uma imagem. Só que tem um passo além que a gente pode dar. Em vez de falar somente de imagens, vamos falar de volumes. Imagina que a gente começa com a mesma situação anterior, você tem o feixe pequeno, a sua amostra inhomogênea, você pode varrer para cima e para baixo, e agora, além de varrer para cima e para baixo, para cima e para baixo, não, para cima e para baixo e para os lados, você pode girar a sua amostra em torno do eixo, de um eixo dele, não precisa ser o vertical, mas o mais comum é girar em torno do eixo vertical. Nesse caso, você pode, se a sua amostra transmitir os raios X, você pode ter informação ao longo do volume da sua amostra. Novamente, se o feixe for transmitido pela sua amostra, você pode ter ao longo das informações lá de dentro. A bem da verdade não precisa ser transmitível, mas, em geral, vamos presumir que seja uma condição, que o feixe seja transmissível, tá bom? Isso impõe algumas considerações sobre as possibilidades que nos remetem às aulas que nós já tivemos. Olha só essa tabelinha aqui. Lembra que eu falei para vocês que se um feixe é transmitido ou não depende da energia, que raios X moles eles param, eles são absorvidos, por isso são moles, e raios X duros atravessam, por isso são duros. Aqui eu fiz uma tabelinha bem simples para três energias diferentes. Próximo da borda do carbono, 10 mil eletronvolts, que é um número meio mágico para diversas técnicas, tanto de difração quanto de espalhamento a baixo ângulo, e 30 mil eletronvolts, que são energias que não são nem tão altas assim, mas que podem ser rotineiramente utilizadas em linhas do Sirius, por exemplo. Então aqui são três energias e aqui são três tipos de materiais, porque se lembrem também que a absorção de raios X ela vai com o quadrado do número atômico, então elementos atômicos muito pesados absorvem rapidamente e não transmitem nada. Isso se reflete aqui, para você ver a água, elementos que são majoritariamente água, pensa biologia, tá bom? Elementos que são majoritariamente água, eles, em 300 eletronvolts, você consegue ter alguma coisa que transmita 50% dos fótons se não passar de 1.6 micron de espessura. Se você for para 10 mil eletronvolts, essa espessura já fica bem mais confortável, 1.4 milímetros. Em 30 mil eletronvolts, olha o salto que dá, 22 milímetros, você já tem alguma coisa bem espessa, você já pode ter um volume espesso de água que o raio-x, que metade do raio-x vai atravessar e você vai ter informação após a sua amostra a ser analisada. Para o caso de sílica, sílica, pensa em geossciências, solos, rochas, em geral, tá bom? No caso de geossciências, aqui você já tem elementos que são, que tem número atômico mais pesado do que materiais biológicos. Então, as espessuras já são bem menores. Para 300 eletronvolts, você cai na ordem de nanômetro já. Mas, para raio-x duros, você já tem espessuras que ainda são confortáveis, 165 microns, 4 microns. Na verdade, o pessoal já coloca uma planta inteira para estudar a raiz, a interação da raiz com o solo nessa energia aqui, porque você já tem um espaço suficiente para poder crescer, para colocar um vazinho fino na frente do feixe. Agora, se você está estudando materiais pesados mesmo, olha o caso do ouro aqui. Daí você está bem mais complicado. As espessuras são muito menores, bem menores. Novamente, isso tem uma dependência com a quarta potência do número atômico e a terceira potência da energia, tá certo? Por isso, essas dimensões. Então, isso aqui é só para dar uma ideia para vocês das espessuras necessárias para fazer esse tipo de medida em que você mede o volume da sua amostra, o bulk. Você lembra que a gente falou bastante de bulk ontem? Ou seja, eu tenho que ficar mandando isso aqui para cima e para baixo para não atrapalhar. Ou seja, algumas técnicas de varredura podem ser transformadas em técnicas de imagem 3D e o nome disso é tomografia. Quem já fez uma tomografia de raio-x num hospital sabe que no raio-x você fica parado, o tubo de raio-x e o detector giram em torno de você. Aqui, nesse caso, como é difícil girar o síncrotron, a gente gira a amostra. Ainda mais uma amostra de nanômetros de espessura, tá bom? Então, assim, só que notem bem, talvez eu faça parecer mais simples do que é. a instrumentação para fazer isso é sofisticadíssima, porque a precisão que você precisa no posicionamento dessa amostra é da ordem de nanômetros em posição e nanoradianos eventualmente em angular, tá bom? Então, mas você pode transformar técnicas que transmitem o feixe em tomografia e a gente vai ver exemplos disso a partir de agora. Então, inicialmente, eu queria falar para vocês de uma linha, é uma linha que está praticamente pronta também lá no Sirius, é a linha Karnaúba. A linha Karnaúba tem duas estações experimentais, uma delas está sendo representada aqui, é chamada Estação Tarumã. E o que a linha Karnaúba faz aqui é uma miríade de técnicas experimentais que estão representadas por vários detectores. O feixe na linha Karnaúba, nessa estação experimental Tarumã, chega por aqui, por esse item 2. Ele tem da ordem de poucas centenas de nanômetros de tamanho, depende da energia, tá certo? E uma vez que se bate aqui na sua amostra, você pode detectar por fluorescência que a gente viu ontem, por luminescência que a gente viu ontem, por difração que a gente viu hoje, tá certo? Por outras técnicas de fluorescência que estão aqui também, tanto a fluorescência total como a fluorescência com resolução em energia que a gente viu ontem. e tem dois microscópios para você alinhar tudo. Então, isso aqui é uma estação experimental, a cara que tem estação experimental, isso aqui já está operacional, eu não tenho uma foto real, mas isso aqui já está operacional, já está sendo comissionado lá no Sirius, deve entrar em operação para os usuários até o final do ano, tá bom? Essa é a linha Karnaúba. Nessa linha, dá para fazer, então, aquilo que a gente viu ontem, tipo, Xeol, que é a luminescência ótica, a fluorescência que eu mostrei ontem, daria para fazer, dá para fazer esse experimento de difração mexendo o ângulo, mexendo a posição da amostra e o ângulo da amostra, tá certo? Então, isso dá para fazer lá na linha Tarumã. Então, tá bom, isso que eu queria falar para vocês é tudo que eu tinha para falar, que apareceu no filme lá, é tudo que eu queria falar para vocês sobre imagem varrendo a amostra na frente do feixe. Então, isso nada mais é do que aplicar técnicas existentes expandindo para uma abordagem de imagem, tá bom? Então, a gente tem essa possibilidade, tanto em raio-x moles quanto em raio-x duros. Em raio-x moles, o pessoal faz uma coisa parecida com essa que está mencionada aqui e é chamada de Stixen, Soft X-Ray Transmission Soft Transmission X-Ray Microscopy, Stixen, S-X-T-M. Isso é feito, é muito parecido com o que está aqui, só que em vez de usar raio-x duros, usa raio-x moles. Daí vem todas as necessidades da amostra. A amostra, você tem que fazer tudo em vácuo e a amostra tem que ser muito estreita, muito fininha, muito delgada para você fazer Stixen. Eu vou falar de resultados de Stixen um pouco mais para frente, mas é uma possibilidade. Mas, de novo, tudo isso, por enquanto, a gente está usando técnicas antigas, tirando o proveito do feixe pequeno da máquina de quarta geração e criando técnicas de imagem varrendo a amostra na frente do feixe. Então, se você imaginar, eu queria fazer absorção de raio-x em diversas regiões da amostra com resolução espacial de dezenas, centenas de nanômetros, dá para fazer isso hoje em dia nos síncrotron antigos, porque o feixe era muito grande. Daí a resolução que nós tínhamos lá era da ordem de micrômetros, dezenas de micrômetros, por exemplo, e não de dezenas ou centenas de nanômetros que nós vamos ter no Sirius. Aí é uma das justificativas para a gente sair da máquina que estava obsoleta e construir uma máquina nova que é o Sirius. Então, está bom. Agora, a gente já viu essa parte de transformar o antigo em uma técnica de imagem nova, usando um síncrotron novo. O que eu queria falar para vocês agora é de uma outra técnica que são técnicas que são intrinsecamente de imagens, tá bom? São técnicas que usam, é como se fossem grandes microscópios, realmente, tá certo? Técnicas que remetem àquilo que a gente conhece da microscopia mais tradicional. A primeira delas é uma tomografia também. Então, lembra o seguinte, imagina essa situação que nós falamos antes. Você tem o feixe pequeno, um porta-amostra que te permite rodar, e você varre isso aqui, você varre a altura desse feixe e vai rodando a amostra para medir tudo. Isso é um modo de fazer, só que você tem que varrer a amostra na frente do seu feixe de qualquer maneira. Existe uma outra abordagem em que você tem uma iluminação direta de toda a região que te interessa. Isso é chamado de full-field imaging, tá certo? É diferente de ponto a ponto. é full-field agora, tá certo? Como que isso funciona? A ótica de raio-x é diferente. Nesse caso, em vez de ter o foco do feixe, o foco pequenininho lá, do feixe de raio-x, na amostra, você tem esse foco na frente da amostra. A partir desse foco, o feixe diverge. diverge, diverge, diverge. Quando ele diverge, você pega, em algum momento desse feixe divergente, você coloca a sua amostra. Esse feixe vai iluminar uma região maior da sua amostra. E devido à divergência, essa região vai ser amplificada lá no seu detector de área. Dá para ver, por geometria simples aqui, que essa amplificação tem a ver com a distância entre foco-amostra, amostra-detector. Certo? É semelhança de triângulos aqui. Quanto mais próximo do foco você estiver, maior essa amplificação, só que menor a região que você vê da sua amostra. Quanto mais para trás a sua amostra estiver, menor a amplificação, só que maior a sua região que você vê da amostra. Esse nome da região que você vê na amostra tem um jargão também que eu gostaria que vocês se recordassem, chamado de field of view, o campo de visão. Então, o campo de visão você ajusta trazendo a amostra mais perto ou mais longe do foco. Está ótimo? Isso é o princípio básico da linha de tomografia lá do Sirius. É a linha Mognum. Então, a linha Mognum faz imaginamento full field, desse jeito, e ela está representada aqui. deixa eu colocar aqui para baixo agora. Ela está representada aqui. A linha, ela tem, ela é uma linha de polo, se lembra do bending magnet que tem um imã permanente lá, que eu mencionei para vocês? É a daquela lá, a fonte da linha é um imã daqueles lá. Tem fendas para meio que cortar a parte desejada do feixe, espelhos, atenuadores e um espelho, um sistema de focalização. Um espelho focaliza na horizontal e outro na vertical. Isso aqui é chamado de KB, é uma configuração padrão para você focalizar raio-x. Funciona muito bem para focalizar raio-x, principalmente raio-x duros. Você tem o que se chama de KB, é Kick-Patrick-Baez. Tá certo? Kick-Patrick e Baez são os dois caras que desenharam essa solução. São dois espelhos cilíndricos, um na vertical e outro na horizontal, que focalizam o feixe aqui no foco. A partir do foco você coloca a sua amostra e a partir da amostra você coloca o seu detector. Veja que a amostra pode ir desde 20 milímetros longe do foco até 32 metros longe do foco. Para isso, eles têm toda uma instrumentação, um trilho, é uma coisa que mexe tanto o detector quanto a amostra. É bem interessante, é uma linha bem interessante de ser vista. aqui tem um esquema dela. Você tem o seu sistema de KB de focalização, seus espelhos de focalização que focalizam num certo ponto que a gente chama de zero. Tá certo? A sua amostra pode vir aqui desde 0,25 metros, ou seja, 25 milímetros até 26 lá. Na verdade, essa aqui é para um dos um dos braços, até 26 metros aqui do foco. Mudando isso, você muda o campo de visão. Quanto mais próximo do foco, menor o campo de visão. Veja que o campo de visão é dado em milímetros, isso aí é o diâmetro do campo de visão. então você vai desde 77 microns de campo de visão até 85 milímetros de campo de visão. A linha Mognum é extremamente versátil nesse sentido. Você consegue ver coisas desde muito pequeno até muito grande. E dentro desse campo de visão, a resolução é dada, entre outras coisas, pelo seu detector e pela distância detector até a amostra. Então você consegue ajustar esses parâmetros todos para que dentro desse campo de visão você tenha uma resolução que satisfaça o experimento. Então você pode ter campos de visão pequenos de 77 microns com nanômetros de resolução até campos de visão de 85 milímetros com resolução de micrômetros. Está certo? Isso aqui é bem interessante. Aqui está a resolução ideal em microns. Então a resolução maior resolução é 52, a resolução de valor mais alto, a pior resolução e a menor resolução é 130 nanômetros. Está bom? Você, dependendo do seu problema, você usa uma ou outra. Está certo? Do que você quer ver. Por exemplo, se você quer ver poros micrométricos, talvez você fique em intermediário. Se quiser ver nanopartículas nanométricas, você vai chegar aqui mais para frente. Então a linha módulo é extremamente versátil nesse sentido. Isso é tomografia. Está bom? Mas a tomografia aqui, a gente está falando de feixe transmitido e é só o absorvido. Um lugar absorve mais, um lugar absorve menos. Isso aí dá o contraste por absorção de raio-x. Mas esse não é o único contraste que é possível numa linha de tomografia. Existe um outro contraste. Na verdade, existem vários outros contrastes que podem ser utilizados. A gente mencionou eles quando a gente falou da varredura. desde que o feixe seja transmitido, você pode usar difração, você pode usar espalhamento abaixo-ângulo. Está certo? E eu queria dar um exemplo aqui para vocês de um estudo que usou justamente essa abordagem usando o SACS. Esse daqui foi feito no síncrotron da Suíça e os caras iluminavam a amostra com raio-x e eles giravam a amostra e controlavam o ângulo e para cada posição de girar e de ângulo e de x e y eles tiravam uma medida bidimensional aqui no detector de espalhamento abaixo-ângulo. Isso foi feito para cada região angular. Isso aqui era um dente. Então, eles fizeram toda o scan, a tomografia de um dente humano. Nesse caso, o que eles estavam interessados é em ver como estavam distribuídos a mineralização desse dente. Para quem não sabe, o dente ele é formado através de colágeno, colágeno que se mineraliza e o colágeno são fibras. Então, o colágeno mineraliza quando o dente é formado e se formou e formou fibras. E aqui, o que eles fizeram, pasmem, foi quase um milhão e quatrocentos mil aquisições de saques. Então, para cada ângulo existiam. Então, eles tiveram combinação de ângulo fi, ângulo teta, altura e lateral, combinação total que deu quase um milhão e quatrocentos mil imagens imagens de saques, de espalhamento. Processando tudo isso daí, vocês imaginem que processar isso aí não é feito um a um, você cria um algoritmo para fazer isso. Eles investigaram a orientação das fibras. Você lembra que eu falei para vocês que saques ela mede sensível ao mesoscópico, não ao atômico? Essa foi a ideia. então o pessoal conseguiu medir coisas que eram orientações mesoscópicas, que é a orientação dessas fibras, para cada região do dente. E eles reconstruíram isso computacionalmente e no computador daí você pode tirar fatias na direção que você quiser e você vê aqui onde, como estavam orientadas as fibras, elas são indicadas aqui por cores e você vê como eram orientadas essas fibras, tá certo? Então isso foi feito primeiro, você não é invasivo, por exemplo, se isso aqui fosse um dente de um fóssil, você não precisaria cortar o seu fóssil, que provavelmente seria muito precioso, para ter essa informação. Você pode fazer isso sem destruir a sua amostra. Mas, de novo, é uma forma de tomografia utilizando como contraste o espalhamento abaixo-ângulo. Isso poderia ser feito com difração também, tá bom? Então, olha que exemplo bonito. Aqui, se alguém quiser, o artigo está indicado aqui, é bem interessante. Essa linha do síncrotron da Suíça faz coisas muito interessantes com essa abordagem. E vai ter uma linha nos cílios que vai ser muito similar. É a linha Cateretê. Eu vou falar dela daqui a pouquinho para vocês. Mas, é justamente porque eu quero falar de coerência que eu quero falar da linha Cateretê. gente, então, antes de mostrar o próximo slide, eu queria que vocês lembrassem comigo aqui. A gente falou de coerência, que era uma das características interessantes dos síncrotrons de quarta geração. Você tem feixes que são muito coerentes, tá certo? E, na verdade, quanto maior o comprimento de onda, mais coerência você tem, porque você é limitado mais pelo comprimento de onda do que pelo tamanho do feixe de elétrons na sua máquina. Então, em raio-x moles a gente tem coerência pra caramba. Em raio-x duros não tem tanto assim, mas tem muito mais do que qualquer outro síncrotron de terceira geração teria. Então, coerência, a taxa de coerência, a gente fala a porcentagem dos fótons no feixe que são coerentes. Essa porcentagem varia, nos síncrotrons de terceira geração, varia de poucos por cento em raio-x duros. De dois, três, quatro por cento. Cinco, dez, talvez, em condições especiais. No sírios, em geral, isso vai variar mais na ordem de cinquenta, sessenta, quarenta, talvez, por cento. Então, a gente aumenta drasticamente a taxa de coerência do feixe. Então, o feixe não é, eventualmente, dependendo da energia que está se trabalhando, não vai ser cem por cento coerente, não é um laser, mas ele vai ser muito coerente. E os efeitos de coerência que você vai ver vão ser devido a essa porcentagem. Então, se você tem um por cento, vai demorar um certo tempo. Se você tiver quarenta por cento, vai demorar quarenta vezes menos para ver isso. Tá bom? Dito isso, deixa eu mostrar esse próximo slide aqui, que é um meio carregado. Isso aqui é um artigo de revisão. Esse pessoal aqui é um pessoal muito bom nessa parte de imagem com feixe coerente. Esse pessoal, eles fazem feixes coerentes, não só com síncrotos, eles fazem com laser também, laser de geração de harmônicos para gerar raio-x com laser. Tá certo? Esse pessoal especializado nisso. Então, essas fontes coerentes de raio-x não são necessariamente síncrotons aqui, podem ser síncrotons, mas também são lasers que geram comprimento de ondas pequenos por geração de harmônicos. Mas essa figura aqui é bem legal porque ela ilustra diversas técnicas que podem se beneficiar da coerência do feixe. primeira delas. Você pode simplesmente colocar a sua amostra e iluminar com o feixe coerente. Se o feixe não fosse coerente, você ia ter diversos anéis aqui. Imagina que a sua amostra não é cristalina, que você não sabe o que é a sua amostra. Na pior das hipóteses, você ia ter um monte de anéis aqui se o feixe não é coerente. A partir do momento que o feixe é coerente, ao invés de anéis, você tem esses pontos. Esses pontos são chamados de espéculos. Espéculos mesmo. Espéculos de espinhos, no seu detector. São pontos que aparecem no seu detector. E isso vem da coerência. Porque agora, eu não falei para vocês, mas em difração, em espalhamento em geral, quando você detecta espalhamento de raio-x, em raio-x isso é um problema, você detecta simplesmente a intensidade da sua onda eletromagnética. Você não detecta a amplitude e a fase separadamente. Isso dá para fazer, por exemplo, com ondas de rádio. Com ondas de gigahertz, você consegue detectar a amplitude e a fase. Mas para raio-x, a gente não tem eletrônica rápida o suficiente para detectar amplitude e fase. A gente detecta simplesmente a intensidade, que é algo proporcional ao quadrado da amplitude. então a gente perde totalmente a informação da fase quando você faz fenômenos de espalhamento de raio-x. Isso é um problema em difração, é um problema grave, mas que já sabemos como resolver em difração de cristais. Isso já se sabe como resolver em difração de cristais. Está certo? Mas imagine que a sua amostra não é um cristal. Por exemplo, imagine que a sua amostra é uma mitocôndria, ou seja, uma organela de uma célula. Uma célula inteira, mas você que está interessado lá na mitocôndria. A mitocôndria é bem difícil de estudar uma mitocôndria inteira, porque se você vai num microscópio ótico, mesmo num confocal, você está no limite ali do que você consegue obter de informação. Você vê a mitocôndria, mas você não consegue dizer o que tem dentro dela. O microscópio confocal é muito bom para você ver a célula e as organelas dentro da célula. Mas você vê uma organela e como que ela é por dentro dessa organela já é mais difícil. Por outro lado, se você levar essa organela para um microscópio eletrônico, também é difícil, porque o microscópio eletrônico vai te dar informação atômica. Você pode estar interessado nisso, mas não é só nisso que você quer. Você quer saber aquelas coisas mais mesoscópicas também. Então, todas essas coisas que são da ordem de poucas, várias centenas e poucas dezenas de nanômetros, são uma região intermediária entre aquilo que a microscopia ótica consegue fornecer e a microscopia eletrônica. Um dá uma resolução muito baixa, microscopia ótica, e o outro dá uma resolução muito boa, tem microscopia eletrônica. Então, não atinge isso. Com esse tipo de abordagem aqui, de espalhamento coerente, você cobre justamente essa fase, essa faixa. Porque se você coloca uma mitocôndria aqui, esses espéculos vão representar essa mitocôndria ou a forma dessa mitocôndria. você pode reconstruir a sua informação de espéculos, usar os espéculos e sabendo que o seu feixe é coerente, você reconstrói isso e tem uma imagem tridimensional da sua mitocôndria, por exemplo. Tá certo? Isso é extremamente forte, gente. Esse cara aqui, o Jean Miao, é experto nisso, foi um dos caras que mostrou isso várias vezes. é muito interessante, ele abriu uma série de possibilidades em sistemas biológicos, em sistemas mesoscópicos. Então, por exemplo, em vez de você estudar todo um arranjo de nanopartículas para saber as propriedades médias dessas nanopartículas, aqui você pode estudar uma única nanopartícula se você conseguir posicionar ela adequadamente. E isso pode ser interessante, principalmente com essa outra técnica aqui do lado. Nessa primeira técnica, você colocou a amostra na frente do feixe e o detector direto na linha reta. Aqui também você tem que colocar um beam stopper igual no Sachs, porque senão você queima o seu detector. Mas aqui não está representado, mas sempre você vai ter um beam stopper aqui na frente desses detectores, que podem receber o feixe direto. Então, o alinhamento é esse, feixe a amostra do detector todos na mesma direção. Agora, imagine que você tem um nanocristal. Esse nanocristal pode ser uma nanopartícula cristalina. Essa nanopartícula ela difrata. Você pode fazer difração normal de uma nanopartícula, não tem problema nenhum, isso não vai te dar muita coisa. Agora, se você fizer uma difração de uma nanopartícula com um feixe coerente, em torno do pico de difração, você também vai ver os speckles, do mesmo jeito que você viu aqui. E esses speckles que você vê em torno do pico de difração vão te dar informações que são muito interessantes sobre o seu cristal. Por exemplo, você vai poder fazer todo o formato do seu nanocristal a partir desse pico de difração. Você vai poder saber principalmente essa técnica particularmente interessante para fazer o perfil de tensões cristalinas na sua nanopartícula. Então, por exemplo, o pessoal viu que em catalisadores, nos vértices, o parâmetro de rede era um pouquinho diferente do que no interior da nanopartícula e as propriedades catalisadoras dessa nanopartícula eram maiores ali naqueles vértices do que nas arestas ou nas faces. Então, isso é muito interessante. Você tem detalhes muito precisos da sua nanopartícula inteira. Está certo? Isso, imagina, você poderia até ter essa informação por microscopia, mas ia ser bem mais difícil porque aqui você realmente tem uma construção 3D disso de forma quase direta. Lógico que a análise de dados tem suas dificuldades, mas estão se avançando bastante com isso. Isso aqui é chamado de imagem por espalhamento coerente. Isso aqui é chamado de imagem por difração. coerente. Isso aqui então é CDI é coherent diffraction image porque você está fazendo uma difração coerente na direção que isso aqui é BRAG coherent diffraction image porque você está num pico de BRAG nesse caso. Essas duas técnicas são feitas lá na linha cateretê que eu mostrei para vocês. Essa é uma outra linha que está praticamente em operação. Deve entrar em operação nos próximos meses já está em estado avançado de comissionamento. Uma outra técnica aqui nesse caso você pega um feixe coerente focaliza o feixe coerente o menor possível e varre a sua amostra na frente dele. Isso é muito similar a tudo que eu falei no começo sobre imagem. Você tem um feixe pequeno e varre a imagem nele. Só que agora esse seu feixe não é um feixe qualquer é um feixe coerente. Então em cada ponto desse você vai ter uma imagem como essa que é o espalhamento coerente. Você vai ter speckles você vai ter todo esse espalhamento. Existe uma técnica chamada piticografia que vai ficar essa técnica vai explodir com o advento das máquinas de quarta geração porque ela é muito boa para resolver o problema da fase que eu mencionei para vocês que em espalhamento você nunca recupera a fase. O que você faz você varre a sua amostra aqui na frente mas você varre de uma forma muito inteligente. Você varre de forma que as regiões que você mede elas se sobrepõem de forma que você tenha um excesso de informação disponível. Esse excesso de informação ele é utilizado para resolver o problema da fase. Então isso é chamado de piticografia. Você pode fazer isso com uma imagem bidimensional e você pode rodar a sua amostra e ter uma tomografia usando esse método. Existem outras técnicas que também usam essa parte de coerência e isso aqui é um pouco sobre o método geral, o algoritmo em geral usado para resolver o problema da fase. A gente não vai entrar no mérito da questão aqui, mas quando você entra nessa parte de fase você tem uma análise de dados que é bem mais complexa, eu tenho que dizer isso, mas é bem estabelecida, tem coisas bem estabelecidas, tem processos, procedimentos, e o que eu queria dizer para vocês é que quando você faz um experimento no Sirius com esse tipo de técnica, existe todo um suporte que vem depois do experimento que vai ser dado para analisar, que por exemplo, o custo computacional para analisar esse tipo de dado é muito alto, imagina aquele 1 milhão e 400 mil imagens de saques, dificilmente dá para o usuário levar para casa aquele dado, então aquilo tem que ser processado de uma forma muito diferente do que normalmente está habituado, você pega o seu dado, mede, vai para casa, plota no origem, analisa, isso não funciona mais aqui, o volume de dados é muito grande, todas essas imagens fornecem terabytes por experimento, tá certo? Então realmente você tem um custo de armazenamento e depois de tratamento de dados que é muito grande, e no Sirius existe um grupo chamado grupo de computação científica que é dedicado a fornecer ferramentas para os usuários analisarem os dados, então a gente faz barba, cabelo e bigode, a gente ajuda na preparação do experimento, durante o experimento e após o experimento, levem isso em consideração quando for pensar em um experimento para os Sirius. Vamos para a frente, eu queria mostrar para vocês alguns exemplos de piticografia exatamente, esse aqui é um outro review, esse review aqui é maravilhoso, quem tiver interesse dê uma olhada nele, aqui está o link, então vai estar no site, se você está com pressa e não quer esperar a gente disponibilizar a apresentação, faz um print screen da sua tela, mas esse paper aqui é bastante interessante, gente, tá certo? São três exemplos de três artigos diferentes que são utilizados nesse artigo de revisão aqui, que são mencionados, deixa eu tirar daqui porque ele está tampando ali, que ele está mencionando nesse artigo aqui, esses são, então, os artigos originais que se você quiser, você olha nesse artigo de review, mas esses três exemplos são muito legais, nesse caso aqui, o pessoal estava vendo como que estava a calcificação de um osso em um osso que tinha osteoporose, é um osso de rato que foi induzido a osteoporose no rato e eles estavam estudando como se desenvolve a osteoporose em um osso, então dá para você fazer diretamente os filamentos ósseos que se diferenciam e como eles se diferenciam de um osso saudável de um osso que tem osteoporose, então esse é o tipo de aplicação médica de síncroton, tá certo? Aqui, esse outro exemplo é um outro artigo, nesse caso eles estavam querendo estudar o envelhecimento de tintas para navios, então isso aqui é uma casquinha de tinta, tem 10 microns mais ou menos de espessura usada na indústria naval e isso é um custo muito grande ficar repintando repintando um navio inteiro, então eles queriam estudar por que, qual que era o processo de fatiga, qual o processo de corrosão envolvido nesse tipo de problema e daí eles fizeram a piticografia dessa amostra e separaram, viram que a tinta acaba se laminando em diferentes componentes, o alumínio original que tinha e o talco que era parte da tinta e óxido de ferro, a ferrugem que começa a entrar nessas lamínulas que se formam na tinta. O que eu acho mais legal de todos é esse exemplo aqui, esse exemplo também foi feito lá na Suíça, esse paper em si também é muito legal, vale a pena olhar ele, é muito bacana, o que eles fizeram, eles fizeram a piticografia de um circuito integrado da Intel, onde você consegue ver o circuito integrado inteiro e ir fazendo zoom, zoom e zoom até ver cada transistor separadamente. E tem um vídeo no YouTube que acompanha material suplementar disso, que é muito legal, corram atrás disso porque é de encher os olhos, você vê, eu chego no ponto de comparar como que é o desenho do projeto do circuito integrado com a realidade medida 3D. Então é muito interessante. Então isso aqui são os diversos canais de silício dopado dentro do silício não dopado do circuito integrado, tá bom? Então dá uma olhada nisso, é muito, muito legal. Eu quero encerrar essa parte de imagem com uma técnica que eu conheço melhor porque é uma técnica que vai ter na linha que a gente coordena lá no laboratório, que é a técnica de microscopia de fotoemissão de elétrons, o PIN, Photo Emission Electron Microscopy, tá certo? Qual que é a ideia aqui? A ideia é muito similar ao que eu falei para vocês um pouquinho atrás. Você vem com o seu feixe de fótons e ilumina a sua amostra. Um experimento de absorção de raio-x tradicional, o que que acontece? Elétrons vão embora por causa do efeito fotoelétrico, você mede os elétrons necessários para balancear que vem da Terra e que vão para a sua amostra para balancear e você tem outro sinal de total eletronil que a gente já viu desde a segunda aula. Tá certo? Então, esse é o experimento tradicional. Daí, vem as mesmas considerações. Imagine que a sua amostra não seja homogênea, que ela tenha regiões inomogêneas. Você vai ter elétrons que saem de uma região e elétrons que saem de outra região. Elas podem ter características diferentes as mais vagueadas, químicas, magnéticas, morfológicas e por aí vai. Quando você mede o total eletron yield, você está medindo todos os elétrons. Você pede essa informação e a informação que você tem é uma informação média. Como que nós poderíamos fazer diferente e guardar essa informação, continuar com essa informação da inomogeneidade aqui? Se nós diferenciássemos os elétrons de onde eles vieram. E isso pode ser feito se você coloca aqui na frente da amostra a coluna de um microscópio eletrônico. Isso é microscópia de fotoelétrons. Você coloca na frente da sua amostra a coluna de análise de um microscópio eletrônico. Sabe o microscópio de transmissão? É a metade de um microscópio de transmissão. Em geral, um microscópio de transmissão em cima da amostra é o canhão com todas as lentes e abaixo da amostra é um monte de lentes e o detector. É isso que a gente tem toda essa parte da coluna de detecção e o detector está aqui e a gente coloca na frente da amostra. Essa amostra pode ser excitada por fótons ou por elétrons. Se for excitada por elétrons a gente chama de LIM Low Energy Electron Microscopy mas no nosso caso a gente está falando de síncrotron a gente está falando de PIN Microscopia de Fotoemissão de Elétrons. Está certo? Então esse é o princípio básico da técnica. Aqui então você coloca essa parte do microscópio e a ideia é a seguinte na verdade se aplica uma tensão bastante elevada entre a amostra e a entrada da objetiva do seu microscópio de modo que os elétrons eles são meio que arrancados todos em paralelo e são jogados dentro da sua da sua coluna. No caso o PIN é uma microscopia de campo de full full field full image você tem um field of view um campo de visão que você visualiza inteiro esse campo de visão pode ser ajustado através dos potenciais na coluna aqui e você pode ver desde coisas que são dezenas de microns até poucos nanômetros poucas dezenas de nanômetros seria mais justo dizer tá bom? A cara do microscópio que nós vamos ter lá já temos a gente já tentou usar no síncrotron antigo o Flávio que tá aí foi o primeiro usuário dele tivemos um sucesso bastante limitado porque o síncrotron antigo não era nem um pouco adaptado pra isso esse experimento é um experimento que precisa de brilho ele requer muito brilho então a gente espera que no Sirius a gente vai conseguir colocar ele realmente na melhor nas melhores condições tanto é que o menor campo de visão que esse microscópio oferece que justamente dá a maior resolução espacial o menor campo de visão é de 0,7 microns 700 nanômetros então você vê uma área da sua amostra um circulinho de 700 nanômetros de diâmetro com esse campo de visão em condições mais ou menos normais a gente deveria ter uma resolução espacial da ordem de poucas dezenas de nanômetros em condições propícias menos de 10 nanômetros de resolução tá certo mas o mais habitual seria de poucas dezenas de nanômetros e dentro dessa resolução você pode fazer absorção de raio-x e usa todos os contrastes de absorção de raio-x que você viu até agora nesse curso o raio-x é sensível se lembra que a gente mencionou que o raio-x é sensível ao elemento químico ao estado de oxidação daquele elemento químico ao ambiente em que aquele elemento químico está as propriedades magnéticas daquele elemento químico então você pode fazer tudo isso é que se como cada pixel da sua imagem fosse um espectro de absorção eu vou mostrar exemplos pra vocês daqui a pouco tá bom então a gente nunca conseguiu chegar nesse campo de visão mais baixo no síncrotro antigo na verdade acho que o campo de visão menor que a gente conseguiu lá depois de horas de aquisição foi da ordem de 5 microns e olha foi bem sofrido a imagem ficou péssima o que levava horas pra ser medido lá no 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 síncrotro antigo a gente espera que leve segundos pra ser medido nesse instrumento aqui lá no Sirius me cobrem ano que vem isso eu já vou poder ter essa resposta pra vocês eu espero que ao longo do primeiro semestre do ano que vem então o que eu vou fazer agora é mostrar alguns resultados de PIN eu vou falar mais de PIN porque é uma coisa que eu tenho um pouco mais de familiaridade e eu tenho mais exemplos na manga pra dar pra vocês tá bom então o primeiro exemplo que eu queria dar é esse daqui é um trabalho de é em materiais biológicos pra mostrar a aplicabilidade da técnica em materiais biológicos na verdade a gente tem resultados aqui tanto de PIN quanto de Stixen que eu mostrei que eu falei pra vocês agora há pouco que é só feito em transmissão em varredura então você varre um feixe muito pequeno transmite ele pra trás da amostra e vê isso aí isso foi feito em torno da borda de absorção do carbono que fica ali perto dos 300 elétron-volts nesse caso a amostra ela é um conjunto é uma matriz de um polímero com outro polímero com partículas vesículas de outros polímeros embebidos nessa matriz as imagens aqui são 10 microns por 10 microns em todas elas o que você tem aqui é que você tem uma matriz de poliestireno poliestireno é isopor tá certo você tem uma matriz de poliestireno e vesículas partículas de PMMA PMMA é polimetilmetacrilato é aquela é uma é um polímero biocompatível tá certo a ideia desse experimento era verificar quando você colocava um material biológico nesse caso eles colocaram a albumina humana e um hormônio que era parecido era um hormônio precursor da insulina e eles queriam ver como que isso se depositava se ficava disperso na sua matriz de poliestireno ou se ela se ligava na superfície da da do PMMA a primeira coisa interessante o espectro de absorção na borda do carbono do poliestireno e do PMMA é diferente notem aqui um é vermelho esse vermelho aqui é do poliestireno e o verde é do PMMA isso é uma das primeiras coisas que vocês viram lá sobre a absorção de raio-x o mesmo elemento químico em substâncias diferentes provavelmente vai ter espectro diferente a gente pode usar isso para fazer uma imagem então por exemplo se eu paro a minha energia aqui no pico do poliestireno e faço uma imagem aonde for mais claro que tiver mais sinal é porque tem mais poliestireno agora eu mudo a energia aqui para o pico do PMMA e faço essa mesma imagem aonde for mais claro é porque tem PMMA e assim você pode dar essa cor falsa isso aqui o experimento não mede colorido fiquem tranquilos todo experimento de raio-x mede preto e branco a gente mede intensidades de raio-x sempre convertidas em elétrons convertidas em fótons de vírus visível convertidas em qualquer coisa mas sempre a intensidade que a gente vê então isso aqui é a falsa cor mas você sabe onde tinha mais poliestireno e mais polimetilacrilato devido a você fazer uma imagem nessa energia em 285 e outra nessa energia em torno de 288 elétron volts primeira informação a outra informação é que esse componente biológico que foi incorporado tanto a albumina quanto o precursor do hormônio eles também tem um espectro ligeiramente diferente que é mais roxinho e ele está mostrando aqui nesse caso então dá para ver que realmente você tem um acúmulo dessas substâncias biológicas na superfície das vesículas de PMA então esse é um tipo de exemplo que dá o contraste químico para o mesmo elemento você consegue separar diferentes substâncias mesmo que elas sejam compostas com os mesmos elementos tá bom um outro exemplo que eu queria falar para vocês aqui é uma incrustação de zircão zircão é um outro óxido de zircônia é um ortosilicato de zircônia a zircônia é só o óxido de zircônio e o zircão é silício oxigênio e zircônio tá bom o zircão é muito importante para a datação porque é um dos materiais mais antigos do universo o zircão que a gente tem na terra é mais antigo que a própria terra então normalmente ele vende meteoritos então ele é muito é muito empregado para a datação para estudar materiais geológicos e meteoritos principalmente então o que é legal é o seguinte isso aqui é uma 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 pedra de quartzo quartzo é um óxido de silício com incrustações microscópicas de zircão tá certo esse dá para você ver a gente consegue separar onde está o zircão da onde está o silício porque o espectro de silício do quartzo é diferente do espectro de silício do zircão então aqui você também consegue fazer uma tem uma resolução uma visualização espacial da presença do zircão na sua amostra então uma aplicação geológica aqui uma outra aplicação aqui para o pessoal que estuda materiais ferroelétricos ferroelétrico é aquele material que desenvolve uma polarização elétrica espontânea tipo magnético tem uma magnetização remanente espontânea um ferroelétrico ele tem uma eletrização espontânea isso são materiais muito interessantes para aplicações para estudos básicos e nesse caso aqui o PIN também enxerga diferentes regiões com diferentes polarizações elétricas porque isso muda a função trabalho do seu material fora isso também muda a estrutura cristalina do material então você pode investigar os domínios ferroelétricos tanto explorando a função trabalho que a gente mencionou lá no efeito fotoelétrico do Einstein tanto quanto se você eventualmente usando pequenas variações na estrutura cristalina do material que você pode fazer isso com resolução espacial que o PIN te dá então esse aqui é um material multiferróico que é antiferro magnético e ferroelétrico mais estudado e o pessoal conseguiu ver os domínios que foram artificialmente escritos nesse material esse experimento em particular não foi feito com síncrotron foi feito com uma lâmpada de mercúrio de ultravioleta mas pode ser feito com síncrotron também opa deixa eu avisar aqui o Lorival Lorival daqui a pouco já deu 10 minutos já deu 10 minutos então vamos lá continuando aqui o último exemplo o penúltimo exemplo que eu tenho nesse caso é da madre pérola existe uma discussão muito grande sobre o que torna a madre pérola um material tão forte a madre pérola é aquele material das conchinhas tá bom a madre pérola é um dos materiais naturais mais resistentes que tem e apesar de ser extremamente cristalino materiais cristalinos em geral são frágeis porque se quebram facilmente eles lascam facilmente a madre pérola não é extremamente resistente e nesse caso eles perceberam que a madre pérola que é feita praticamente de calcita que é esse carbonato de cálcio eles perceberam que ela muito da rigidez mecânica vem justamente de defeitos que ela tem que acomodam tensões de forma muito 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 boa sabe então assim o que o pessoal fez nesse caso a calcita ela se você faz a absorção na borda do carbono se ela tem uma certa orientação cristalina ela absorve desse jeito outra orientação cristalina ela absorve muito aqui tá vendo e o que eles mostraram você vai girando a amostra em relação a polarização do feixe então você precisa de um feixe polarizado e aí você sabe dizer para cada região de amostra aonde que estava alinhado ou desalinhado com o feixe e é isso que eles mostraram aqui regiões que tem diferentes orientações cristalinas da calcita e foram e baseado nessa distribuição de cristalinidade é que eles conseguiram explicar a rigidez da da madre pérola e para terminar aqui o último exemplo é de magnetismo nesse caso são nanoilhas de permaloi que são se comportam com pequenos ímãs então você pode ter aqui isso aqui são as nanoilhas isso aqui tem 3 microns de comprimento por 0.4 microns de largura se eu me recordo bem e cada um disso aqui tem 20 nanômetros de espessura de permaloi e permaloi é um material magnético muito mole e daí ele se comporta como se fosse uma agulha ou ele é polarizado numa direção ou na outra então ele é 0 ou 1 tá certo só tem essa condição você não pode ter domínios magnéticos aqui dentro você tem um domínio único que está ou magnetizado numa direção da ilha ou na outra direção da ilha aqui é uma imagem apenas para ver aonde estão as ilhas usando a absorção de raio-x a gente pode fazer um tipo de contraste que depende da orientação magnética dos momentos do ferro ou do níquel que compõem o permaloi e você consegue saber cada ilha em que direção que está a ideia é que isso aqui simule o que a gente chama de vidro de spin vidro de spins são entidades físicas que são muito estudadas para ver a dinâmica desses vidros de spin isso aqui o pessoal tem interesse em ver isso então você acompanhando cada uma dessas nanoilhas à medida que você esquenta e esfria você pode tirar uma informação termodinâmica de tudo isso daqui isso foi feito para um tipo de nanoilha e você pode mudar a geometria dessa nanoilha para saber como que ela se comporta e aqui tem uma outra geometria vendo só aonde isso aqui é a informação topográfica onde a gente só vê aonde estão as ilhas e aqui é a informação de mais ampla de magnética você vê que você tem alguns lugares que você tem as ilhas numa direção ou na outra lógico que tem toda uma abordagem para conseguir chegar nesse resultado uma montagem mais ou menos otimizada da amostra e tudo mais mas é isso que eu queria mostrar para vocês dá para você fazer vários tipos de contrastes com microscopia de fotoemissão e isso se aplica a outras microscopias que eu falei para você também outras técnicas de imagens que eu falei para vocês com isso eu vou encerrar então eu vou terminar aqui agora a gente está chegando no final do nosso curso olha acho que vou chegar no horário vamos lá o que eu queria chegar para vocês e comentar é o seguinte em relação a difração de raio-x dava para a gente falar uma vida de difração de raio-x se você tiver interesse vai fundo porque difração de raio-x é uma técnica qualquer pessoa que lide com ciências de materiais tem que conhecer difração de raio-x e vários de vocês que não lidam com ciências de materiais mas lidam com problemas específicos provavelmente também vão se beneficiar muito se conhecerem a fundo difração de raio-x vale a pena correr atrás olha os livros espalhamento abaixo-ângulo também é uma técnica muito popular e muito promissora nem é promissora é muito antiga também já bem estabelecida é uma técnica muito poderosa as duas difração de raio-x espalhamento abaixo-ângulo fazem um bem bolado muito bom uma da informação atômica e a outra da informação mesoscópica tá certo então elas se complementam muito bem vale muito a pena tá certo em relação a imagens gente é aquilo que a gente viu até aqui você pode barrer a amostra na frente do seu feixe e a sua resolução espacial vai depender apenas do tamanho do seu feixe existem técnicas de full field e se você jogar coerência na história você ainda pode ganhar mais informação ainda a informação principal dessas conclusões é isso aqui essa curso consegui errar o gênero esse curso introdutório foi extremamente superficial se vocês saírem daqui com a impressão que entenderam alguma coisa quer dizer que eu fui muito feliz em ludibriar vocês porque eu enganei vocês viram muito generalidades com o que vocês viram aqui agora dá pra começar pra começar a estudar vocês sabem que existe a técnica sabem mais ou menos pra que serve tem que correr atrás tá certo então por isso procurem os livros os dois livros que eu usei mais o do Wilmot e do Al Nielsen são excelentes pra isso por favor vejam lá com isso eu acabo eu agradeço muito aí a participação de vocês de todos obrigado pelo Atila e pro Lorival principalmente que ajudou bastante nas coxias então muito obrigado mesmo por favor eu me coloco à disposição aqui pelo meu e-mail me contactem eu vou ficar muito feliz de responder de dar informação e se eu não souber responder eu reenvio pras pessoas que vão poder responder tá certo da maior parte das coisas que eu falei aqui eu não tenho capacidade nenhuma de aprofundar demais de qualquer jeito mas eu sei pra quem perguntar tá bom e fora isso se vocês querem mais informação olhem aqui o site do LNLS lnlscnp.br se você escrever www.lnls.br você cai nesse site aqui esse é o lugar pra começar a saber como ser um usuário tá certo então se você vier aqui você vai como ser um usuário tá certo informações para usuários as informações das linhas de luz estão aqui várias das linhas de luz vocês vão ver todas as técnicas então é o lugar pra você começar a informação com mais detalhes também mas fora isso realmente surgiu alguma dúvida por favor me escrevam julio.cesar arroba lnls.br beleza encerramos aqui agradeço bastante então eu não sei aonde os slides vão ser disponibilizados ainda tá certo a gente tava conversando isso no começo da aula a gente vai ver com o pessoal que tá organizando o Lorival disse que vocês provavelmente vão ter acesso a essa plataforma pelo menos até o final do mês essa informação que a gente tem de qualquer maneira eu faço questão de disponibilizar esses slides pra vocês então a gente vai dar um jeito tá bom Ana pra todo mundo na pior das hipóteses eu vou pegar o e-mail de vocês e vou mandar um link do Google Docs pra vocês baixarem essas apresentações da pior mas eu acho que vai ter uma forma mais elegante de fazer isso Júlio posso falar aqui um rapidinho sobre os slides na tua página na escola onde você acessa lá tem como você disponibilizar os slides você tentou fazer isso? tentei eu juro pra você que eu tentei cara mas a gente tá numa discussão que a gente teve com o Lorival agora parece que funciona muito bem pra PDF mas pra apresentação que tem animação essas coisas assim já não deu certo não o pessoal tentou pegar e não conseguiu tentou pegar eu já coloquei eu coloquei lá primeiro eu coloquei o arquivo da apresentação isso aí qual é a é é é ODP ODP mas o PowerPoint abre o PowerPoint abre isso aqui também você pode botar qualquer arquivo lá você pode colocar mas você não pode baixar ah é? bom é isso que é o problema então eu tentei baixar e não consegui do meu curso eu botei do meu curso eu botei é do meu curso eu botei PDF então ficou normal né então eu 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 me eu me eu me curvei ao LibreOffice eu tô gostando pra caramba de fazer as coisas LibreOffice então acabei fazendo ter essas animações mas eu dou um jeito a gente dá um jeito gente pode ficar tranquilo que vai ser disponibilizado eu queria não eu só queria tranquilizar os alunos de que esses esses slides essas projeções estarão disponíveis de alguma forma isso será resolvido porque esses slides chegarão aos alunos do curso podem ter certeza como será feito a gente aqui vai se virar mas com certeza isso vai acontecer e os alunos serão informados por e-mail inclusive lembro a gravação das aulas estarão disponíveis após o curso olha gente antes do pessoal me cortar aqui o Atila cortar a gente se vocês também tiverem alguma sugestão sobre esse curso que foi dado algum conteúdo que vocês acharam que faltou a gente não tem muita margem de lanobra não tem muito tempo mas qualquer ideia qualquer sugestão qualquer crítica que vocês tenham por favor me mandem no e-mail também que pra mim é muito importante ir aperfeiçoando esse material com o tempo por favor ô Júlio deixa eu só agradecer a você também daqui a pouco vamos cortar então eu queria em nome do comitê em nome sei lá do CBPF agradecer essa disponibilidade que você teve de dar o curso excelente eu te digo que você me enganou muito bem porque agora estou achando que sei tudo de síncrotron e foi muito bacana e eu imagino que os alunos tenham gostado uma audiência bacana e tudo espero que tenha sido bom pra você também pra mim foi bem legal foi bem bacana o que eu falei aqui em casa eu estou de férias essa semana minha esposa olhou assim pra mim pô você vai trabalhar nas férias mas é uma coisa que eu gosto de fazer então vale a pena eu já nem sei mais o que é férias então pra mim tá bom muito obrigado Júlio falou gente obrigado Lorival obrigado Átila obrigado Lorival obrigado Júlio obrigado Átila vamos lá ver no YouTube lá o encerramento da escola então estamos indo para lá um abraço um abraço a todos tchau gente valeu abraço a todos abraço tchau 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 tchau